Nesse vídeo eu vou te mostrar como baixar o WhatsApp atualizado no seu Android, tá? Então solta a vinheta! Bom, eu sou o Matheus do canal TechTails, impossível não gostar. E no vídeo de hoje, o FATIETE aí no começo, eu vou te ensinar aí como você pode estar baixando o WhatsApp atualizado, a versão 16.10. Já vem com aquela função de acelerar o áudio, né? Tudo atualizado aí, beleza? O site que eu vou estar utilizando, o link vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês. E aí, pra você baixar aqui é bem simples. Na hora que você entrar aí na descrição do vídeo, você já vai vir direto pra essa tela aqui, onde eu tô aqui, né? Então, eu vou clicar aqui em baixar. Aí, clico em baixar novamente, tá? Ao download, graças a Deus do mal à vida, aí, beleza. Começou a baixar aqui, ó. Deixa eu bloquear as notificações. E aqui começou a baixar ele aí. Vamos aguardar aí e finalizar o procedimento. E também já vou te ensinar aí como você já pode estar passando aí do GB pra ele, se você quiser mudar, beleza? Bem simples. Ó, baixou aqui, né? Vou clicar aqui em abrir aqui embaixo, tá bom? Vai estar promovendo o app aí. Beleza, é só clicar em instalar. Se ele pedir aí pra ativar as fontes conhecidas, você vai lá em configurações e faz ativação aí pra ele instalar o pacote aí fora da Gooplay, beleza? E aqui o app já foi instalado. Aí você vai clicar em abrir e fazer a instalação normal mesmo dele. É, vai pedir o número aí, você coloca, tá? Então, você dá um concordar e continuar. Permite aí. E você vê ali, ó, que ele já achou um arquivo ali do GB WhatsApp. Então, se você quiser transferir a do GB WhatsApp pra cá, você deixa marcado aqui e vai em restaurar, tá? Se não, você pode clicar aqui embaixo, ó, My Belator, tá? Pra você pular mesmo, colocar seu número. E aí você coloca o seu número e faz aí a instalação dele aí no seu celular. É bem simples. Lembrando, se você quiser passar do GB, ele abriu. A primeira vez que ele abrir, ele já vai te perguntar se você quer trazer do GB pra lá, né? No meu caso, eu não quis. Então, era só eu colocar o número que já ia fazer a instalação aí. Ele tá atualizadinho, tem várias funções novas, você pode estar verificando aqui. Tá? Eu vou trazer outro vídeo mostrando cada função dele, o que atualizou, como usar ele, beleza? Já deixei até um vídeo aqui de como usar o GB WhatsApp. Então, você pode acessar no card aí ou no final do vídeo vai estar aparecendo a telinha final aí. Esse vídeo aí pra vocês. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa teu like. Comenta aí abaixo, tá bom? Se teve alguma dúvida, me segue no Instagram. Vai estar aparecendo aí na tela. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau. 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 Tchau.